Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vai, vai, vai pra lá Não, 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 afunda não Eu quero, eu quero passar por cima Quase, foi quase, foi quase Quase Cai o Sonic Não, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Decepcionado com você O que que você fez ali O que que você fez ali O que que você fez ali O que que foi aquilo Primeiro bug que eu tive Mano, por que isso sempre acontece Eu tô Eu tô tendo sempre que pausar o vídeo Por causa de algum imprevisto que acontece E pior que isso acontece só durante os vídeos É só nos vídeos que isso acontece Acontece um imprevisto Imprevisto alguma coisa ali Que eu tenho que parar de gravar Pô Sonic, que é isso aí Tá com algum problema aí Que é isso aí É o final da fase ali Eu vou sair logo dessa fase Eu quero sair Eu tô decepcionado com essa fase Eu tô decepcionado Eu tô decepcionado Com essa fase Com o próprio Sonic Estou decep... Eu não sei se vocês estão ouvindo esse avião aqui Cala a boca avião Tô gravando avião Eu tô gravando avião Eu tô gravando avião Experimente o avião E o avião É o Capitão O Capitão É 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 o Capitão Ah, eu adoro esse Eggman Com medo Mano Como é que eu vou saber Como é que eu vou saber Onde que ele vai atacar Como é que eu vou saber disso E eu lembro que mostrava Dava perceber Em que lado queria atacar O jogo atualizou E não dá nem pra saber Eu vou ter que decorar Vou ter que decorar Nossa Que bosta Sonic Colors Lixo, hein Sonic Colors Lixo, mano Nossa Sonic Colors Eu tava falando Da sua música Tava falando bem Da sua música Você mexe aquele bug ali Mas Nossa Sonic Colors Nossa Ah, velho Não Vou ficar dando puxa Eu vou fugir Vou fugir Sai É, não morri Pelo menos Isto foi o Rank É Porque eu morri Uma vez Quer ver, ó Ah, foi Olha Eu não sei se esse vídeo Tá bem curto Mas eu acho que vai Olha Eu vou gravar Eu não vou gravar A próxima fase Próxima zona Desse jogo Eu não vou Eu quero deixar Tudo Certinho Pelo final Mano Me segue Aí também Né Ó Tem uma léu vermelha Aí Ah Peguei E até Pra baixo Ó Se o vídeo ficar Muito curto Eu passo um pouquinho Da zona Mas ficar Eu só vou gravar Eu só vou gravar A próxima zona Se der Menos de 10 minutos E eu não sei Quanto que tem agora Oh Não 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 É só o mesmo Ah Não Ah No final No final Nossa O jogo O jogo Tá me odiando O jogo Me odeia O jogo Me odeia O jogo Tá me odiando Mano Eu falei mal Eu falei mal Dos bugs dele E agora Ele quer descontar Mano Vou voar Tchau É pra ficar voando Por que o Sonic Não consegue fazer isso Nos outros jogos Fica pulando Dentro da água Olha Esse bicho Pra que Pra que Serve isso Aqui Pra que Isso serve Vou subir Vou subir Ali Sobe O jogo Não me deixa Mas ele Foi fazer Isso Logo Quando eu Tava lá Em cima Também Ah Tá Esse bicho Me protege Protege Um pouco É tipo Um escudo Aqui Um escudo De água Do Sonic 3 Só que Você ainda Precisa respirar Se não me engano Tem um anel vermelho Ali Acho que Assim dá Tá Tem alguma coisa Mais aqui Tem mais alguma coisa Aqui Tem mais alguma coisa Pelo jeito Não A música Travou A música Travou Tá Desce pra lá Vai Vai O som Tá demorado Mano E 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 Ou E EU E E EV E M E É isso. Agora é só de rugi. Javi. Pouca falei rugi. Pouca! Pouca! Aousa! Perdi! Pouca! Pouca! Não! Aff, saga! Fale! Passa! Pouca! Obrigada! Eu vou pegar! É uma caixa que pode gerar. Ok, tá, vai dar, confia, tá, eu desisto, eu desisto, eu vou só atacar os robôs aqui, me deixa em paz, me deixa em paz, sai daqui, 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 sobe, agora que eu notei, eu vou ter que, eu vou ter que dar só uma cena dessa vez, ou nenhuma, não sei se tem cena depois de derrota o boss dessa zona aqui. Cara, cadê, ó, já tá ouvindo barulho, ó, como assim, ah, agora eu lembrei aqui, tá, vem aqui, ó, ó, é a versão, versão .tz daquele, do Bio Lizard, mano, .tz do Bio Lizard, tá, vem aqui, do Bio Lizard, mano, .tz do Bio Lizard, mano, , 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 . . . . Último boss novo é da. Ei, alguém aqui pediu um clobberinho? Você está seguro? Dizem que alguém pediu um clobberinho com tudo. Ok. Eu não posso levar isso, então eu vou te dar um clobberinho para nada. Espero que você esteja hungry. Oh, mano. Redição da outra. E agora o que eu faço? O que eu faço? Oh, tenho que pegar a pole ainda. Ah, tá. Não, assim, né? Quebra, quebra, quebra. Quebra, quebra, quebra. Espera, eu tenho que atrair isso aqui para cá. Vem, vem para cá. Não. Vem para cá. Aqui, isso, isso, isso. Vem para cá. Ae. Ó, tem que pegar tudo aí. É, mas ainda assim é uma redição do outro. É uma redição do segundo chefe desse jogo. Olha só o robô. Ai. Eu poderia ter pegado tudo aqui e usado aqui também. Esse aqui vai ser uma bosta. Pelo menos isso. Ah. Teria de uma vez. Oh, não, 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 não. Peguei. Ah, também você. Vem, vem aqui. Vem, vem, vem aqui, vem aqui. Valeu, 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 valeu. Ah, agora dá para usar o drill no chefe. Agora vai seis agora. Pera, pare isso agora. Hã? Oh, Eddie, foge. Ah, isso aqui foi inútil então. Só dificultou mais o chefe. Só dificultou mais o chefe. Só dificultou mais o chefe. Isso aqui foi inútil. Cadê ele agora? Cadê? Cadê ele? Cadê? Vai logo, vai logo, vai logo, vai logo. Oh, mano. Ah, não. Pera, o bicho sumiu também. Como assim? Vai, 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 vai. Ah, acabou, acabou. Correção. E correção do negócio que eu disse. Eu ainda tenho que te legendar duas cenas. Ah, acabou. Vou voar. Tchau, Sonic. Tchau. Hum. Great job, Sonic. Você conhece eu. Eu tento me desculpar. Bem, eu estou totalmente desculpar. E um pouco nauseoso. Eu peguei um bocadinho no Sushi. Qual é a verdade? Sua crueldade não sabe nada. Se você não desculpar. É... Falou. Até o próximo vídeo. Estamos perto disso aqui. Cala a boca, Eggman. Cala a sua boca. Você era um puro. Você tem alguma demência. Tchau, tchau.